O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a que a serva do Senhor passa sem mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com São Francisco e Santa Clara no dia a dia, seguimos nossa caminhada rumo à Páscoa do Senhor. Jesus provou o seu amor por toda a humanidade até a última consequência, porque o projeto de amor é muito superior às demandas deste mundo. Retomando a queda de Caim, que matou Abel, ficou sem resposta quando Deus perguntou, onde está teu irmão? Perguntas nos fazemos nesse tempo quaresmal e procuremos nos inspirar no processo da caminhada sofrida de Jesus até o Calvário e acreditar que depois do sofrimento vem a alegria da vida renovada, ressuscitada. Ter bons amigos e formar amigos é um dom de Deus que nos inspira para uma vida de práticas boas e que fomentam a amizade entre nós como verdadeiros irmãos e irmãs. Cuidar das pessoas que estão ao nosso redor é ratificar a cultura do acolhimento e do cuidado. Todos desejamos ser cuidados e protegidos na vida. Jesus crescia na intimidade com Deus e nos inspira a mesma intimidade para superarmos as diferenças e hipocrisias entre nós. Jesus revela seu amor por nós pelo caminho da simplicidade, ternura e compaixão. Se compadecia com os que sofriam e a todos acolhia e cuidava dos que ele acolhia. Rezemos com o espírito quaresmal que acredita na superação dos pecados e que vai ao encontro de Jesus que deu sua vida por amor por todos nós. Rezemos. Senhor Jesus enviado do Pai e ungido do Espírito Santo que fazeis os corações arderem os pés e colocarem a caminho ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos para que sejam capazes de sonhar e de se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre, discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém.